O professor Alexandre ainda não passou nada, assim eu vou ser o provável titular na próxima partida, mas venho trabalhando forte em todo esse tempo e se eu for titular, espero fazer uma boa partida e ajudar o Botafogo a sair campeão domingo. Alemão, e você vai ser mais um dos jogadores que estiveram naquela final do Sub-20 no ano passado, acho que você jogou aquele jogo contra o Mogi Berim também, né? Isso está servindo de motivação para vocês, principalmente que participaram daquele último campeonato, para dar a volta por cima, para saber que vocês têm potencial de defender o Botafogo no Campeonato Paulista, porque antes de começar a Copa Paulista, muitos diziam que era a última chance de vocês provarem e terem capacidade de continuar no Botafogo, é assim que vocês estão encarando isso para conquistar esse título? É, ano passado a gente não foi feliz, não conseguiu sair com o título aqui dentro de casa, mas esse ano espero que a gente consiga fazer diferente, sair com o título e, se Deus quiser, sair com o título daqui de casa e ficar com o Paulista o ano que vem. E, se der certo, ficar com o Paulista o ano que vem e continuar com a carreira aqui no Botafogo. Alemão, só ano passado vocês tiveram uma experiência negativa perdendo a final do Campeonato Paulista Sub-20, em 2012 você teve uma experiência positiva, foi campeão dos Jogos Abertos com o Botafogo, vencendo o Guarulhos na final com um gol seu. Seria bom se tudo isso repetisse agora na Copa Paulista, né? É, em 2012 praticamente era quase o mesmo time que está aqui no Sub-20, esse time profissional aqui, que era do Sub-20 do ano passado. Em 2012 fomos para a Bauru, conseguimos sair campeão de lá com um gol meu na prorrogação e fizemos a festa lá, né? E se esse ano acontecesse de novo, ficaria muito feliz, né? Olha, irmão, você falou de fazer diferente na final. No Paulista do ano passado, o primeiro jogo, o Botafogo perdeu para o Mojimirim, precisava reverter uma vantagem aqui no estado de Santa Cruz. Só que esse jogo, o resultado foi um empate fora de casa contra o Santo André. E o que é fazer diferente para o Botafogo, que começa empatado com a equipe do Santo André, precisando apenas da vitória, qualquer resultado leva aos pênaltis. O que tem que fazer de diferente para o Botafogo sair daqui vitorioso e conquistar esse título? A gente já começou a fazer diferente, né? Porque o ano passado a gente foi para o Mojimir, perdemos de 4 a 2, e tínhamos que reverter o placar aqui, só que não conseguimos. E esse ano saímos com o empate lá, estamos no caminho certo, né? Porque fora de casa o empate, dentro de casa é mais fácil jogar para sair com a maior vitória. Então, esse é o diferente, saímos lá com o empate e no ano passado saímos com a derrota. Irmão, como você falou na primeira pergunta, você não sabe se vai jogar. Mas é aquilo que o Alexandre tem conversado com vocês, tem que estar pronto porque a chance pode aparecer de uma forma ou de outra. E dessa vez, com a ausência do Baratela, você pode ser o substituto dele entre os titulares. É assim mesmo que vocês tratam entre os jogadores? Tem que saber aproveitar a oportunidade? E essa acho que é maior ainda, né? Porque é uma final, é o último jogo. É, não me passou nada ainda, não me passou nada para ninguém. Ninguém sabe quem vai jogar. Mas venho me preparando todo dia, todos os treinos, para estar bem fisicamente, bem preparado para o jogo. E se ele for me utilizar, eu estaria preparado para essa final. Infelizmente, são ossos do ofício, né? Faz parte da nossa profissão. Nenhum jogador deseja isso, mas, infelizmente, não tenho o que fazer. A pancada impossibilitou a minha continuidade no jogo, mas a melhora foi grande de lá para cá. Então, como você mesmo falou, não tem como dizer se eu vou ter condições ou não. Mas estamos otimistas. Arnaldo, quando você saiu do Oeste e veio para o Botafogo nesse segundo semestre, você imaginava esse sucesso que seria essa equipe jovem do Botafogo? Você, apesar de também ser jovem, é um dos mais experientes do grupo. Você imaginava que o Botafogo podia chegar tão longe como chegou na última partida? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tempo que você passou no Botafogo. Afinal, essa é a última semana dos trabalhos, se o Botafogo for campeão ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa passagem e essa vivência que você teve dentro do Botafogo. Bom, imaginar eu acho que é algo muito próximo, uma coisa quase que palpável. Então, eu não digo o que eu imaginava, mas com certeza sonhava. E eu acho que com o passar do campeonato, a gente foi conquistando esse crédito e daí passando de sonho a imaginar, a se tornar uma coisa mais palpável e mais realizável. E, graças a Deus, com muita luta, a gente chegou onde a gente queria. Falta só mais um passo. Quanto à minha passagem aqui no Botafogo, uma passagem muito feliz, da qual eu me surpreendi. Eu recebi excelentes declarações e opiniões em relação ao Botafogo. O César Gaúcho jogou comigo, falou muito bem daqui e das pessoas daqui, da cidade. E eu me surpreendi ainda mais. Foi de grande felicidade. Infelizmente, eu me contundi quando cheguei aqui, né? Mas, pela graça de Deus, dei a volta por cima e estou aí. Espero poder colocar a cereja no bolo com o título e jogando, se Deus quiser. Arnaldo, você citou esse momento que você passou da contusão antes do início do campeonato. Você ficou de fora daquele jogo, né? Quando você saiu lesionado da partida contra o São Caetano, lá em São Caetano, contra o Santo André, passou um filme na sua cabeça e falou, poxa, eu fiquei de fora do início da competição. Agora me machucou. Pouco risco de ficar de fora do último jogo da decisão. Você passou esse filme na sua cabeça? Passou esse sentimento mal aí na sua cabeça quando você sofreu a lesão? Com certeza. A partir do momento que eu vi que não teria condições de continuar, a gente fica triste, né? E passa realmente um filme, você começa a se questionar por quê, mas eu, como cristão, eu creio que Deus sabe de todas as coisas e que Ele está no comando da minha vida. E, sendo um pai, se o da terra que é o nosso bem, que é o nosso melhor, que dirá o do céu, né? Então, quando eu lembrei disso, eu fiquei tranquilo e eu creio que Ele vai nos abençoar aí com a vitória e a mim podendo fazer o jogo. Arnaldo, e agora? Para conquistar o título e levantar o troféu, o que o Botafogo tem que fazer? Vocês já conhecem a equipe do Santo André, a única equipe que vocês não conheciam durante a competição, né? Por estar em chaves diferentes e o Santo André foi crescendo durante a competição. O Botafogo tem realmente a melhor campanha, merece mais o título, entre aspas, né? O Botafogo, melhor ataque, melhor defesa. O Botafogo ganha em todos os quesitos da equipe do Santo André. E o que o Botafogo precisa fazer realmente para levantar esse troféu? Bom, se tratando de uma final, para começar a não errar, né? E fazer a pena do gol. Se a gente tiver uma chance, a gente tem que matar e tem que se fechar lá atrás para não tomar nenhum gol. A nossa equipe tem essa característica que eu provo durante o campeonato. E os números falam por si só de tomar poucos gols. Então é continuar assim e fazer um golzinho que meio a zero e gol de Canela já está valendo o título. Acho que o mais importante nesse momento não é como, mas ser campeão. E a torcida do Botafogo, quanto ela pode fazer a diferença para que o Botafogo realmente levante a fantástica? Muito. Talvez a torcida não tenha a real noção da importância dela para uma partida, principalmente se tratando de uma final. Então a gente espera, na verdade a gente pede que a torcida compareça em peso para ser esse 12º jogador, para nos dar esse apoio e também colocar o Santo André sob pressão. Tchau. Tchau. Tchau.